Ah, eu estava olhando pra ver se não tinha folhinha de couve no dente. Gente, olha só como é bom você, depois de um dia de trabalho, chegar em casa, bater um pratão de comida, né? Ai, acabei de bater meu pratão de comida e, ó, lamber até os ossinhos, gente. Não tem coisa melhor que isso? Esse povo que fica, negócio de etiqueta, não lambe nem o dedo. Comigo não tem disso, não. É, sou pobre mesmo, dá ralé. Que isso? Mas eu vivo bem, eu como um bom pratão de comida. Comigo não tem esse negócio de dieta, negócio de calor. Ó, quer saber do negócio que me irrita? Esse povo que faz dieta. Esse povo me irrita, sabe por quê? Eles ficam lá perto da gente. Ai, eu só posso comer 100 calorias. Ah, hoje eu comi 200 calorias. Ai, eu só posso comer 50 calorias. Ô, gente, calorias. A gente está comendo todo dia com calorias. Então, um calor, um calor, um calor, desce de matar. Não tem como comer 100 calorias. A gente só come com caloria. Agora, se você quer comer 100 calorias, é, senta dentro da... Ah, não tem piscina? Não tem piscina? Sabe o que você faz? Pega uma caixa d'água, enche de água. É, se der o luxo ainda de ter uma caixa extra, né? Você entra dentro da caixa, senta lá e aí você vai comer, ó. Sem caloria, né? Ah, agora não tem jeito? Não tem caixa? Então, entra embaixo do chuveiro. Quero ver você comer 100 calorias. Não tem como. Porque nesse calor que a gente vive, né? Ultimamente, com esse negócio do aquecimento global, com esse calor que a gente vive, ó, não tem como comer 100 calorias. Ah, sim, outra coisa. Ah, eu não sei, é... Eu tenho que comer saudável. É, comer saudável. Eu como saudável. Sal, não, sal não, sal não. Tira o sal. É, tem que comer bastante salada. Faz salada de treguilho, gente. É ótimo. Você pede, compra aquele treguilho de fazer quibe, sabe qual é? É. Lava bem lavadinho, tira as palinhas. Bem lavadinho. Cuidado pra não escorrer tudo e vai embora. Mas você lava com cuidado, tira as palinhas. Aí você deixa com um pouquinho de água no nível dele mesmo, ali na vasilha. Vai trabalhar, vai. Quando você chega, você escorre, bota numa travessa. Até engasguei. Aí você vai ralar a cenoura, ralar a beterraba. Se tiver repolho, põe também. Ah, cebola. Cebola pra ficar com bafinho, tu bota também. Bota alho, que são coisas assim, essenciais, que não pode faltar. Que é excelente pra nossa saúde. Ele é um antibiótico natural. Tá vendo? Ah, tá vendo como eu sei dar dicas? E aí você faz aquela saladona. Aí você pode comer o tanto que você quiser. Bota um bife, um bifão. Se você quiser também botar frango, se tiver frango, põe o frango. Você nem precisa comer arroz, nem precisa comer feijão. Faz salada de grão de bico, gente. Ah, hum, salada de grão de bico. Hum, é. Você compra no supermercado, qualquer supermercado tem. Não é barato não, não é. Grão de bico tá caro. Mas aí em vez de você comprar quatro quilos de feijão, você compra um pacote de grão de bico. Faz a salada de grão de bico, você não precisa de feijão. Com a salada de grão de bico, com repolho, com cenoura raladinha, muito bom. Um pedacinho de carne pra você ter a proteína, se você come carne, porque não precisa da carne. Aí pronto, você vai estar comendo saudável. Põe pouco sal. Sal, eu compro sal do Himalaia, sabe? Aquele rosa. Eu não sei se ele é atingido com anilina, não sei. Eu sei que ele é rosa. Aí você põe sal ali e faz aquela saladona. Não precisa de arroz e feijão todo dia. Você come salada, pode comer proteína do seu gosto, que você gosta de comer, né? Pronto. Agora esse negócio de caloria, ó. Ó, caloria não tem jeito não, viu? Onde a gente vai tem caloria, tá? Esse calorzão. Você tem que comer com caloria. Se você não quer comer com caloria, você tem que ir pra dentro da praia. Sentar lá e ficar comendo dentro da praia, tá bom? Então, essa é a dica de hoje pra vocês. Quem gostou, dá um joinha, compartilha, bate sininho aí, que sempre vai ter vídeos engraçados ou de engra... O quê? Não. É, fala que eu sou meia sem conteúdo, que eu sou uma tábua rasa. Sou não, gente. Tô buchuda. Mas é só assim. É esse tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Pra você dar risada e ser feliz. Beijo pra quem curte os meus vídeos. Tânia, Juju. Tânia, 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 T